Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Se você chegou agora, não conhece o canal, saiba que isso é um canal que a gente aborda doenças auto-imunes, principalmente relacionadas a artrite reumatoide e reumatismo. E assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai se interessar, que hoje o vídeo é a respeito dos direitos dos portadores de artrite reumatoide e espondilite anculizante. Então assista o vídeo até o final e se você gostar, você deixa o seu joio e aproveita para se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar de todos os vídeos que estão relacionados aqui no canal. Então vamos para o vídeo e na volta a gente conversa mais um pouquinho. Então quais são os direitos dos portadores de artrite reumatoide e espondilite anculizante? Bora lá para o vídeo. A artrite reumatoide é uma doença degenerativa acarrentando grave sofrimento aos portadores, tais como dores, inchaço, rigidez e inflamação nas membranas sinoviais e nas estruturas articulares. A doença geralmente é progressiva, se ela não for tratada no tempo certo e adequadamente, pode acarretar aos portadores a incapacidade para realizações das atividades da vida normal, aí incluída a capacidade para trabalhar. No caso da espondilite anculizante também é uma doença muito grave, progressiva e irreversível, que provoca um processo inflamatório nas articulações entre os ossos da coluna vertebral e nas articulações entre a coluna vertebral e a pelve. Com o avanço e com o decorrer do tempo, a doença faz com que os ossos da coluna vertebral se fundam, formando a chamada coluna de bambu. O portador de espondilite anculizante em estados avançados da doença, ele pode perder os movimentos ou a mobilidade em algumas articulações, passando a ter dificuldade de expansão do tórax em decorrência das articulações das costelas serem afetadas. Além disso, a espondilite anculizante, ela causa fadiga, pode acarretar aí a inflamação nos olhos, dores e inchaços nas grandes articulações, no caso tornozelos, calcanhares, joelhos, quadril, os ombros, enfim. Tanto a artrite hematóide como a espondilite anculizante estão associadas a fatores genéticos, sendo que a espondilite tem um marcador específico que é conhecido como HLA-B27. No caso de reconhecer um conjunto de direitos em relação a isso, a legislação brasileira acaba reconhecendo e concede esse conjunto de direitos em um favor dos portadores de artrite de espondilite anculizante. Entretanto, a grande maioria desses pacientes dos seus familiares não conhece, não sabe como usar e não se beneficiar destes direitos, perdendo aí oportunidades que, embora não revertam o quadro da gravidade da doença, pode amenizar a dor, o sofrimento e, lógico, auxiliar no tratamento e no controle da dor e da evolução das patologias. Então, vamos ver aí os principais direitos dos portadores de artrite hematóide e espondilite anculizante. Bora lá, para marcar alguns. Direito ao auxílio-doença. O beneficiário portador de artrite hematóide e espondilite anculizante pode e deve ser deferido sempre que o paciente estiver acometido da fase aguda da doença. Ou seja, ele tem direito de receber o auxílio-doença. Sempre que eles estiverem com a gravidade, estiverem incapacitados, eles têm esse direito. Outra coisa, eles devem apresentar, quer dizer, ambas as doenças, embora crônicas e irreversíveis, ela apresenta um ciclo onde os sintomas se mostram com maior intensidade, amplitude e frequência. Geralmente, os pacientes já têm um diagnóstico médico firmado, o qual vem aí embasando não somente os exames clínicos, mas também em exames de imagem e laboratorial. Assim feito o diagnóstico, tanto de espondilite anculizante quanto da artrite, sempre que a doença se mostrar ativa, trouxer como consequência a dificuldade para os atos da vida cotidiana e a incapacidade para exercícios laboratoriais por período de uns 15 dias, você deve, você que é portador de artrite, espondilite anculizante, deve junto ao NSSS o benefício do auxílio-doença. Para isso é necessário buscar em qualquer agência do NSSS um agendamento de perícia. Na data agendada, muito importante isso, gente, é recomendado que você leve todos os atestados médicos que você tiver, históricos, de diagnóstico e prognóstico da doença, seja de imagem, seja de exames laboratoriais, tá? E sempre, sempre levar o laudo do médico, sempre ele detalhando a sua incapacidade. Este documento deve ser acompanhado de todos os exames, que eu já falei aqui, que deverão ser mostrado ao médico perito do NSSS para que ele forme seu juízo acerca do grau da atividade e das suas limitações, tá? Importante, então, que o portador de artrite, espondilite anculizante, guarde com todo cuidado e cautela tudo quanto é tipo de documento, exames, laudo, que estiver em relação a sua doença, sem se descuidar de nenhum. Outra dica muito valiosa é que você ou o familiar efetue um registro escrito de toda atividade da doença, assim como compreendidos agendamentos médicos, realizações de exame, datas da crise, pois essas provas podem ser importantes no futuro, conforme falei agora. Ou então, o que eu estou querendo dizer? Marcar mesmo um caderno, tal data, estava com crise, não estava conseguindo andar, não estava conseguindo escovar o dente, então, tipo, fazer mesmo um diário de tudo que está acontecendo detalhadamente, com data, tudo certinho. Isso é muito importante para levar aí junto com todos os seus exames, tudo, 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 para você estar fazendo aí a sua avaliação para o seu benefício, tá bom? É muito importante. Outra coisa importante, se o NSS negar na fase administrativa o auxílio-doença e presente as condições da sua limitação, busque o seu benefício judicialmente, gente, corra atrás, não desanime, é muito importante, tá bom? Vamos falar agora sobre a aposentadoria por invalidez, no caso aqui dos portadores de artrite reumatóide e espondilite anculizante. Outra dúvida muito comum com os pacientes é desrespeito ao direito de obter aposentadoria por invalidez. Sempre que o estágio da doença for considerado avançado e irreversíveis, com reflexos graves sobre a vida cotidiana do paciente, ele pode requerer aí administradamente junto ao NSS a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez. Neste caso, vale mesmo a regra da concessão em relação ao auxílio-doença, você vai ter que agendar uma perícia, comparecendo na data marcada, com todos os documentos, exames, atestados, do mesmo jeito que eu falei em relação ao caso do auxílio-doença. É importante que você faça a sua parte levando ao perito as provas de que realmente é portador da artrite e da espondilite anculizante e que a doença encontra-se num estágio tão avançado que o impede dos exercícios e atividades do dia a dia e especialmente do seu trabalho. O benefício da aposentadoria por invalidez também não exige carência e pode ser obtido por profissionais, pessoas autônomas como médicos, advogados, corretores de seguro, pedreiros, contadores, enfim. Entretanto, é sempre bom lembrar da necessidade da filiação junto ao INSS. Bom, gente, isso foi um resuminho básico mesmo em relação, no caso aqui, da artrite e da espondilite anculizante. No decorrer dos outros vídeos, eu vou marcando todos os outros que a gente também tem direito. São muitas doenças autoimunes que têm o seu direito e você busque, corra atrás deles, tá bom? Se você tiver alguma dúvida e quer que eu faça mais vídeos em relação a isso, deixe aqui nos comentários qual é a sua doença autoimune que você tem, e se você quer saber os direitos que você tem em relação a ela, deixe aqui nos comentários que eu vou estar fazendo no decorrer aí dos dias, tá bom? Para poder tirar a sua dúvida. Esse vídeo é só detalhado, é só em relação à artrite e a espondilite anculizante. Deixe a sua dúvida, o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E até o próximo Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Busque um seu direito! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Tiraram suas dúvidas? E como vocês estão vendo, hoje é terça-feira, eu vou tentar ver se eu consigo fazer no decorrer da semana todos os vídeos para vocês poderem ficarem mais informados aí, tá? Como que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Olha, ontem eu fiz o vídeo sobre a diferença entre a artrite reumatoide e a espondilite anculizante e hoje eu resolvi fazer o vídeo a respeito dos direitos dos portadores de ambas as doenças, da artrite reumatoide e da espondilite anculizante. Se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma informação, se você passou por isso, se você... Enfim, compartilhe com a gente, deixe aqui nos comentários, que assim outras pessoas que também têm dúvidas, assim como você, pode também estar aí vendo, né? Gente, eu vou responder mais aqui algumas perguntas e ler mais alguns comentários. Eu quero mandar um abraço para a minha amiga e um beijo para a minha amiga Cleusa Silveira. Cleusa, tudo bem com você? Como que você tá? Ela tá falando aqui que ela acha muito interessante o vídeo em relação à artrite e doença intestinal, porque ela já teve essa dor e ela nunca descobriu a causa, agora ficou claro. Agora tá melhor? Já tá tudo certo? Tá medicada, Cleusa? Deixa aqui pra gente, pra gente saber como você tá. Um beijo pra você, tá? Vamos ver aqui mais, responder mais, né gente? Mais comentários, responder mais perguntas. Um abraço pro meu amigo Carlos França e pra esposa dele, a Milena. Milena, tudo bem com você? Eu tô bem, Carlos. Tá perguntando como que tá, tá tudo bem? Ele falou, ó, estamos caminhando boas, melhora pra todos os canais. Um abraço. Abraço pra você e pra Milena, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Deixa eu ver aqui mais um. A dona Fran. Dona Fran, como a senhora tá? Ela falou, olha, olá, Renata, tudo bem, querida? Eu ainda estou um pouco inflamada, mas estou me cuidando. Muito bem. Fui pro cardiologista. Ah, é, a senhora falou mesmo que a senhora ia no cardiologista, né? Fui pro cardiologista porque tava com a pressão alta e fiz todos os exames. E o médico disse que eu não sou hipertensa. Graças a Deus, beijo, bom final de semana. Ah, graças a Deus, né? Às vezes pode dar um pico aí de pressão por relação ao medicamento, mas graças a Deus que a senhora não ia pertence, né, dona Fran? Beijo pra senhora e melhora aí com uma inflamação, tá? Graças a Deus. Por isso que é sempre bom a gente aí estar fazendo um check-up, né? E a dona Fran, ela tá falando, ó, faça ao vivo sim. É legal, tem um YouTube que eu gosto muito e ela faz muito ao vivo. A gente interage com ela o tempo todo. Beijos, beijos. Então, dona Fran, eu tô pensando em deixar o canal crescer um pouco mais porque às vezes ele pode ter uma quantidade X, no meu caso aqui tem 11.300, eu acho. Mas nem todos desses 11.300 vai estar online, eu acho que não, né? Ao vivo, né? Mas vamos ver, é que nem eu falei, eu tô dando uma estudada pra gente poder estar fazendo sim. É legal, né? Interagir, conversar. Beijo pra senhora, tá, dona Fran? Alô, Alô, como que você tá? Tá tudo bem com você? Melhorou? Ela tá falando aqui, boa tarde, Renata, boa tarde. Ela tá comentando sobre o vídeo da artrite e doença intestinal, tá, gente? Ela tá falando, ó, eu tenho desinteria principalmente após o almoço. A minha artrite tá muito atacada. A minha mãe faleceu e eu ajudo no que posso na casa do meu pai, ô, Lu, meus pêsames, meu amor. É muito triste, principalmente a gente perder a mãe, né? Que é um elo bem maior, afetivo, né? Em relação ao pai. Não que a gente não tenha com o pai, mas a mãe tem um elo mais afetivo. Meus pêsames, tá, Lu? E ela tá dizendo aqui que ela ajuda na casa do pai dela. As mãos delas ficam duras, ela tá sentindo muitas dores. Parece que o Requinol não tá fazendo mais efeito. Se eu fico 10 minutos deitada, na hora que levanto é horrível. Vai pra 3 anos que eu faço uso. Ah, então eu acho que já tá na hora de trocar, hein? O Requinol. Viu, Lu? Porque aí o médico, ele avalia, no seu caso, não tá mais fazendo efeito. E você fala isso pro seu reumatologista? Pra que ele possa tá trocando a sua medicação. Então, essa doença, ela tá ativa, sim. Porque aí, a gente, quando a doença tá muito ativa, se a gente fica um pouquinho parado, independente de deitado ou sentado, a gente levanta com muita dificuldade, muita dor. Realmente, aí, não tá dando muito certo mais o remédio, né? É horrível. Eu sei, porque eu já passei por isso também. É muito ruim, né, gente? Muito ruim. Nossa, não dá pra viver com dor, não. Melhoras aí, Lu. Depois você fala pra gente como você tá. Um beijo pra você. Um grande abraço pro seu pai. Mais uma vez, meus pêsames. Tá? Força, meu amor. Força, tá? Vamos ver aí. Vou ver aqui mais um som. A minha amiga Maria Célia Amorim. Ela tá comentando aqui, né? Deixa eu ver. Amém, querida. Fique com Deus também. Beijo. Beijo pra você. Maria Célia Amorim. Então, gente, se vocês tiverem dúvidas, quiser saber mais de outro vídeo, vocês deixam aqui nos comentários ou vai lá no Instagram do Artrit lá e posta no direct que eu respondo pra vocês, tá? Pra gente poder, pra mim, tá fazendo mais vídeos e interagindo com vocês, tá? Prometo que eu volto amanhã com mais um vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se você gostou, deixa o like, gostou desse vídeo, quer ver outro, se inscreva se você não é inscrito, que eu tenho certeza que, assim como eu falei, você vai gostar do seu vídeo. Qual o vídeo que você quer ver aqui no canal que você ainda não viu? Deixe também nos comentários, compartilhe a sua experiência, a sua informação, pra que outros aí, assim como você também, consiga se informar melhor, né? De uma maneira que a gente entenda. Amanhã eu volto. Um grande abraço, um grande beijo. E até o próximo Artrit, chamatório de Muita Lenda Juntas. Vai lá no Instagram, no Twitter, no grupo e na nossa página no Facebook, Interagir com Artrit. O meu e-mail tá aqui, se caso você quiser conversar mais particularmente. Enfim, fique à vontade. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Até amanhã. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.